Olá, meu nome é José Augusto e nós vamos fazer a escultura regressiva do primeiro molar inferior. Para isso, nós vamos precisar de um bloquinho de cera, instrumentais para escultura, tipo lecron, um estilete, uma régua e uma meia para limpar e polir a nossa escultura. Nós sabemos que o primeiro molar inferior vai ter em média 9,2 de altura. Esse bloquinho é um pouco maior, então para facilitar vamos fazer em uma escala de 1,5. Então, 9,2 multiplicamos por 1,5, que vai dar aproximadamente 14 e marcamos. O objetivo é fazer o dente 46, aqui vai ser a vestibular. Aqui será mesial, distal e lingual. Vamos começar o corte tirando a vestibular e a lingual, fazendo o nosso desenho quadriculado por mesial. Nós sabemos que ele tem aproximadamente 10,3 de distância vestibular e lingual. A hora que eu multiplico por 1,5 vai dar aproximadamente 15,5. Nosso bloquinho tem aproximadamente 19,19 menos 15,5. Vamos calcular aproximadamente 16, sobra 3, praticamente 1,5. Então, vamos marcar aqui, vamos marcar para cá, aproximadamente 1,5 também. E vamos dividir em terços. Vamos fazer o desenho do molar inferior, certo? Então, a gente sabe que a vestibular vai começar a sair mais ou menos da metade do terço. A bossa estará no terço cervical, na cervical e depois ele inclina em direção ao cruzal. Então, vamos inclinar aqui e fazer a bossa nessa região. Na lingual, a bossa vai estar no terço médio. Então, a gente vai sair mais ou menos daqui, vai ao terço médio e vai virar. Então, vai ser mais ou menos esse o desenho do meu primeiro molar inferior. Então, vamos cortar. Nosso corte está realizado, tem uma certa margem de segurança. E agora, vamos cortar ele por vestibular, aonde nós vamos fazer o desenho da projeção dele para o vestibular. Ele vai sair aproximadamente na metade do terço na proximal, tanto na distal quanto na mesial, e vai atingir o terço oclusal. Então, vamos fazer o desenho. Para isso, vamos medir. Ele vai ter aproximadamente 10,9, que vai dar 16,5, ou seja, quase não vai ter espaço para a gente fazer o nosso dente aqui. Então, a gente pode usar praticamente todo o bloquinho, tá? Porque ele é um dente bem largo. É o dente mais largo que a gente tem na cavidade bucal. E aí, depois, a gente ajusta as inclinações adequadas com o Lecron, uma escultura mais fina. Então, ele vai sair mais ou menos daqui e vai atingir esta região. Então, podemos fazer o desenho aqui e o desenho aqui. Certo? E aí, ele vai ter a inclinação da cúspide. Esse é um dente que tem três cúspides, certo? A cúspide mesial vai ser a maior. Vou ter uma cúspide média. Vou ter ainda uma cúspide distal. Eu recomendo que a gente não recorte essas cúspides com o estilete. Por quê? Porque ele é assim na vestibular, mas na lingual ele vai ter duas cúspides. Uma vez que ele tem duas cúspides, nossa escultura vai ter um formato diferente. E se eu cortar reto aqui e aqui, eu vou interferir na minha cúspide. Então, ao cruzar o desse dente, é melhor a gente fazer depois. Certo? Então, vamos cortar as proximais. Então, o nosso corte já está realizado. Não tem muito formato, mas vamos fazer a nossa escultura. Primeira coisa que a gente tem que fazer é arredondar os ângulos, tá? Então, vamos dar uma arredondada em todos os ângulos, pra gente começar a ficar com uma carinha de dente. Podemos fazer também as cúspides, principalmente por palatina, que são as inclinações piramidais. Então, vamos cortar nesse sentido. Muito bem. Aqui eu vou ter um suco, aqui eu vou ter um suco, e aqui eu vou ter um suco também. Podemos começar a rascunhar a nossa oclusal também, pra já ficar com um formato mais anatômico. Então, eu vou ter uma cúspide nesse sentido. Vou ter uma outra cúspide mediana. Vou ter uma cúspide distal bem pequena. Por lingual, eu vou ter uma cúspide mesolingual bem grande, que vai ser a maior desse dente. Então, nós podemos começar a cortar. E uma distalingual que não vai ser tão grande. Vamos tirar os excessos de cera. E depois, continuamos os cortes. Eu vou ter também a minha crista marginal. De um lado. E a crista marginal do outro. Então, eu já tenho o meu dente rascunhado. Certo? Então, vamos lá. Começar pela vestibular. Vamos fazer as cúspides. Eu já delimitei aonde vai ser o meu suco. Então, vamos fazer as inclinações das vertentes. Eu tenho uma vertente para cá. E outra vertente para cá. Vou dar uma arredondada na face vestibular. Já posso também ir abrindo a minha face. Lingual. Vou abrir mais um pouco aqui a minha face cruzão. Para definir melhor as minhas cortes. Vou botar aqui nessa região. Vou botar aqui nessa região. Então, meu dente está começando a ficar definido. Tá? Muito bem. Para ele ficar com uma escada de dente, o que eu sempre gosto de fazer é definir a cervical. Então, vamos definir a cervical. A minha face distal. A minha face distal, ela vai ser sempre menor e vai ser praticamente reta. Então, vou tirar aqui para ficar praticamente reta. E vou arrumar aqui agora a minha cervical. Definindo a cervical, a gente começa a definir a mesial. E já estou começando a puxar para a lingual. Então, com a definição desse contorno, a gente começa a ver um formato melhor do dente que a gente vai esculpir. E começa a criar uma imagem melhor sobre o que a gente tem que fazer. Certo? Então, vamos olhar. Vestibular. Tenho que definir melhor a minha bossa e a minha inclinação. Então, vamos deixar as nossas cúspides um pouco mais inclinadas. As vertentes. Então, eu tenho uma vertente nesse sentido. Vou ter outra vertente nesse sentido. E quando essa vertente chega aqui, eu tenho a formação do sulco. E esse sulco forma uma depressão triangular. Um vezinho. Nossa cúspide distal, ela é pequenininha. Ela está bem volumosa. Vamos diminuir um pouquinho mais. Nós já começamos a definir um pouquinho mais. E aqui também podemos inclinar mais as nossas cúspides. Essa cúspide está sem inclinação nenhuma. Vamos inclinar, então. Vou dar uma limpada nesse bloquinho, porque está com muito resto de cera. Então, podemos dar uma geral aqui no dente agora. A escultura está em cima, vamos só colocar aqui no nosso oclusal, que é onde falta definir um pouquinho mais das nossas cúspides. Então, vamos cortar. Aqui, nossa cúspide mediana. E aqui, a cúspide distal. Cortar aqui a cúspide distal. Cortar aqui a cúspide marginal. E cortar aqui essa cúspide. Nossa fácil oclusal ainda está rasa, então, eu vou cortar mais um pouco. Vou deixar um pouquinho mais profundo aqui. E já vou dando o formato das cúspides. Então, a maior cúspide vai ser essa daqui. A mésio lingual. E ela vai encaixar entre estas duas aqui. A mésio vestibular e a média vestibular. E a minha cúspide distal vai ser bem pequenininha. E aqui vai encaixar a disto lingual. E aqui eu botei a cúspide marginal. E aqui eu botei a cúspide marginal. E agora, nos sulcos, para que a gente possa fazer o contorno do nosso dente. Antes, eu vou abrir um pouco mais aqui a minha crista marginal. Então, essa daqui vai ser a maior cúspide. Certo? Então, ela tem que ser a mais predominante. Ela vai ocupar todo este espaço aqui. Vou ter a crista marginal, que vai ser em formato de V. E a minha cúspide. Vou vir aqui. Vou tirar aqui um pouquinho também. E vou ter o sulco. O ocluso vestibular. Que vai sair daqui, da oclusal. E vai descer até a vestibular. Quase. Final de terço médio. Quase final. Não é tão final assim. Vou ter aqui a continuação do meu suco principal. E vamos ter mais um suco aqui. Está rascunhado a nossa oclusal. Agora, vamos começar a definir tudo. Porque ainda não está tudo muito bem definido. Definir, então, o quê? Vamos olhar as faces. Face vestibular. Muito pontuda. Nosso molar, ele não é tão pontudo assim. Então, vamos deixá-lo menos pontudo. Tiramos uma ponta aqui. Vamos tirar uma ponta aqui também. Por mais que as cúspides sejam elevações piramidais, elas não são com esse formato pontudo como estava. Então, vamos ajeitar isso aqui. E vamos diminuir um pouquinho mais essa daqui da distal. Ó. E vamos diminuir um pouquinho mais essa daqui da distal. E vamos diminuir um pouquinho mais essa daqui da distal. E a linha distal, ela tem que ser menor que a vestibular. Muito bem. Demos uma acertada na cúspide distal. Agora, vamos continuar acertando a cúspide média. Ela tem que ter as inclinações. Piramidais. Então, tem uma vertente desse lado. E vai ter outra vertente deste lado. E o suco em formato de verde. A distal vai ser mais inclinada. Então, podemos inclinar um pouquinho mais. E a mesel sempre maior. Muito bem. Agora que eu acertei a vestibular, nós já temos uma mudança de perfil aqui na nossa oclusal. Então, eu posso cortar um pouquinho mais a minha cúspide. Deixando mais nítidas vertentes. O objetivo é melhor. E a mistura. definição da vestibular, tá? Dá pra tirar mais um pouquinho aqui. Agora eu vou dar uma ajeitada na lingual, certo? Pelo meu perfil, eu ainda tenho muita crista marginal. Vou abaixar um pouquinho mais nessa região aqui, pra não ficar aparecendo a crista marginal por lingual. E vou deixar a cúspide mesi-lingual maior do que a disto-lingual. Ela já está, mas eu vou deixá-la um pouquinho mais uniforme. E também... E também não tão pontuda. Já temos uma definição melhor das cúspides. Agora a gente pode cortar mais um pouco também a nossa lingual. Tá bem mais definido agora. Agora nós podemos fazer os sucos. Então eu vou ter a cúspide. Eu vou ter a cúspide. Até chegar na crista marginal. Eu vou ter a cúspide. diminuir um pouco a cúspide média porque ela está um pouco volumosa. sempre limpando a cúspide. Sempre limpando a cúspide. Para a gente poder enxergar. Então, está bem definido. Só que aqui ainda não está com uma angulação adequada. Vou dar uma ajeitada nessa angulação da nossa crista marginal. Vamos abaixar um pouquinho. indo desse lado aqui na distal, que tem que ser o menor lado. Então, vou tirar um pouco mais aqui nessa região. E aí podemos pensar em fazer os outros sucos secundários. Nós já delimitamos este ocluso lingual. Já delimitamos este para vestibular. Este ocluso distal. Certo? A gente pode delimitar os que eu terei nas vertentes das cúspides. Então, a gente tem um suco nesta região. São sucos bem sutis. Como eu delimitei, eu acabei de cortar os sucos. Então, eu vou tirar o excesso de cera e vou dar uma arredondada. Porque eles não são assim tão profundos. Então, eu vou tirar o excesso de cera e vou tirar o excesso de cera. Então, eu vou tirar o excesso de cera e vou tirar o excesso de cera. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto